Ok, ok, isso aqui é só um teste rápido para ver como é que ficou a missão. Eu estou montando uma missão do Super Carrier nessa posição do mapa aqui. Esse percurso que ele vai percorrer aqui está bem longe da costa da Líbia ou de qualquer terra. Além disso, para percorrer essa distância aqui ele vai gastar mais ou menos 24 horas. Deixa eu ver como é que ele ficou aqui. Beleza, o Takan dele está certinho, 71, XAMEL 71, o ICLS E11 71 está configurado, o RADI é 127.50. Aqui temos aquele helicóptero que funciona como o SAR, ele está na mesma velocidade do que o navio, que é de 15 kts. Acho que vai dar. A minha aeronave aqui é do meu esquadrão, o 31, e eu coloquei ele como rampa. Só que quando eu coloco ele na rampa, ele não me dá a opção onde eu posso sair. Espero que o pessoal resolva isso no futuro. Opa, sai. O que é isso aqui? Espera aí. Espera aí, vamos dar um CTRL S aqui. Beleza, vamos carregar aqui para ver como é que ficou lá. Coisa rápida, isso é só um teste pessoal. Só para ver como é que está saindo a montagem. Depois eu vou fazer um tutorial só desse aqui. Vamos fazer devagar, devagar e sempre, que um diz o outro. Beleza, beleza. Estamos na rampa. Devidamente calçado e a aeronave está limpa. Deixa eu olhar aqui. O nosso helicóptero está ali. Deixa eu ver ele. É os gráficos dele que estão a DGSar, né, filho? Fazer o que, né? Deixa eu ver aqui, F9. Beleza. Porta-aviões, ok. Olha os Mancebo aqui, ó. Esses bonequinhos aqui, ele não é configurado. Ou seja, esse aqui é aquele pessoal animado. Ele já vem junto, já vem junto com o... O porta-aviões. Então, você não configurar ele. Você pode colocar aqueles bonequinhos em fixo, né? Eu vou deixar só esses aqui. Depois eu vou fazer um teste de catapulta. Para ver como é que está o desempenho dos gráficos. Como eu não posso usar multiplay por causa da minha internet. Tem que se virar com esse guia. Depois eu vou postar um vídeo só sobre esse aqui, pessoal. Só sobre a construção. Isso aqui é só um teste rapidinho. Só para ver como é que está as coisas. Beleza. Estou doido para usar essa rampa aqui, viu? Não sei como é que eles vão fazer isso. Mas já que colocaram aqui, é para ser usada, né? Rampa é para ser usada. Tem os bonequinhos para tudo que é lado aqui. Então, não precisa colocar mais, né? Talvez coloque um aeronave aqui e o tacular. Mas isso consome muito gráfico. É um teste rapidinho. Só para ver a construção da missão. Ainda falta muita coisa aqui ainda. Tem que configurar ainda muita coisa. Na medida que eu vou... Na medida que eu for fazendo, eu vou... Isso aqui é novo, ó. Não era para ter isso aqui, não. Deve ser a área onde os gráficos vão trabalhar, né? Praticamente é quase a rota do porta-aviões. É isso aí. Obrigado! Obrigado! Obrigado.